A dificuldade da vida tá na cabeça de cada um. Pra ser feliz, não precisa subir com chato. Não, felicidade tá na sua porta. Toda hora batendo diz, eu tô aqui. O que já coisa melhor que tem é quando nós dorme e acordes. Graças a Deus, meu pai. Vamos de novo. Me dê um dia feliz aí pra me lutar que eu tô pronto. Tem felicidade melhor? Tchau.